Aconteceu em São Paulo a abertura da preparação rumo ao centenário da família Paulina, que será celebrado em 2014. Padre, qual a importância de comemorar 100 anos de fundação? A importância está em agradecermos a Deus, porque Ele nos chamou para uma missão. Então, recordar todos os feitos que Deus fez, eu escolher o Padre Alberione para a missão Paulina, para começar toda a missão Paulina, e porque também muitos homens, mulheres, se consagraram, apostaram a própria vida por causa da missão. E hoje, celebrar o que fazemos, o que fizemos no passado e nos projetarmos para o futuro, porque somos homens, mulheres, que acreditaram no Evangelho e que continuam apostando no carisma da comunicação. Irmã, a senhora acredita que este triênio de celebrações pode ser uma luz para a canonização do bem-aventurado Tiago Alberione? Eu acredito que sim, especialmente se nós, família Paulina, Paulinos e Paulinas e Pia Discípulos, todas as congregações, formos um verdadeiro testemunho dessa luz que Cristo nos chama a irradiar. Esta luz que é Ele mesmo, porque Ele diz, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, e me servirei de vocês para iluminar. Então, eu acredito que será uma grande oportunidade também para o Padre Alberione, porém, na medida em que nós também formos essas luzes, vivendo essa pessoa de Jesus Cristo, tendo um profundo encontro com Ele, no dia a dia da nossa vida, do cotidiano, e podermos também comunicar e irradiar essa luz que é Ele para a humanidade de hoje. A congregação, fundada pelo Padre Tiago Alberione, irradia o Evangelho como família Paulina. Irmã, qual o carisma desse pedacinho da família Paulina? O carisma da nossa congregação, desse pedacinho da família Paulina, como você disse, é trabalhar pelas vocações, ajudar os jovens, as pessoas, a encontrar o seu lugar na vida, a descobrir a sua vocação, que não é simplesmente ser padre ou ser irmã, mas descobrir-se como um dom, um chamado de Deus, e que esse dom, esse chamado de Deus, pode se realizar na vida, assumindo diversas vocações, casando, pai, mãe, ser esposo, ser esposa é uma vocação, ser padre, ser irmã é outra vocação, ser leiga consagrada, que tem várias vocações e que cada um pode se encontrar, e tem vários ministérios e vários serviços. É nossa missão também, animar as pessoas para que elas sejam fiéis ao seu sim, que deram um adeus, já tendo respondido a uma vocação, mas estão passando momentos de crise, de dificuldade. Então, a nossa vocação é trabalhar pelas vocações, dizia o Padre Alberione, é servir a igreja, nós servimos no campo das vocações e ministérios. Como que nós podemos, neste período de comemorações, rezar aí pelas vocações? Primeiro que rezar pelas vocações é o mandado de Jesus, para todo cristão, todo discípulo e discípula, e nós podemos rezar com a força que ele nos deu nesse mandato, de pedir ao Pai, que mande operários, e como família paulina, com certeza, suportadas também pela intercessão do apóstolo Paulo, nesse triângulo de preparação do centenário, a nossa oração deve ter uma força maior. O carisma das irmãs pastorinhas é a missão pastoral, que em si é a missão de toda a igreja, mas nós vivemos como carisma, porque temos uma espiritualidade, temos uma pastoral, junto com todas as pastorais, específica nossa, que é da animação, da edificação das comunidades, a formação de lideranças cristãs, em si é a missão dos pastores da igreja, que nós realizamos como irmãs, porque o nosso fundador, o Beato Alberione, ele foi também pároco por três anos numa paróquia, e lá ele viu muitas religiosas também trabalhando, mas ele disse, está faltando alguma coisa a mais, não são pastorinhas, ou seja, mulheres que realizassem a missão do pároco, como mulheres consagradas na igreja. Então, isso foi mais ou menos no ano de 1908, e ele começou a pensar nas pastorinhas. E 30 anos para frente que nós nascemos, somos a quarta congregação, e temos esse título, irmãs, de Jesus Bom Pastor, porque ele se inspirou na pessoa de Jesus Bom Pastor, aquele que ama, que cuida com carinho, que vai em busca das ovelhas desgarradas, em busca do povo mais necessitado, abandonado, para ajudá-los que tenham verdadeira vida, paz, saúde. Então, nós somos irmãs para a missão pastoral, irmãs da pastoral. O padre Tiago Alberione, quando fundou a família Paulina, um dos carismas é a utilização dos meios de comunicação, né? Como que vai ser todo esse processo dentro desse triênio, dentro desta festa? É claro, a comunicação hoje está guiando praticamente a humanidade, está transformando a cultura. E nós nascemos na igreja para usar os meios de comunicação. Então, não somente os meios, a cultura, a cultura da comunicação, a nova cultura que se está gestando através da comunicação. Então, é nosso desejo, sobretudo, as duas congregações que têm como objetivo a evangelização através dos meios de comunicação, que são os padres paulinos e as irmãs paulinas, nós desejamos entrar mais decididamente nos novos meios de comunicação. Sem deixar os antigos, mas, sobretudo, os novos meios, entrar no mundo digital para anunciar o evangelho. Priscila Aloy, de São Paulo, para a Rede Vida de Televisão.